Bomba termonuclear. Seu poder de destruição é de até 100 vezes a de Hiroshima e a de Nagasaki juntas. Uma já foi testada e podem aparecer outras no atual cenário mundial com a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia no leste europeu. Entretanto, existe uma que foi mencionada pela antiga União Soviética que pode ser a carta na manga da Rússia. Antes de continuarmos, quero convidá-los a deixar um like nesse vídeo. Seja bem-vindo. Se inscreva ativando o sininho para receber as notificações dos vídeos. Assim você recebe as informações e pode escolher a qual assistir. E não deixe de dar uma passadinha para ver os outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo legal. Os maiores poderes bélicos que existem hoje são as bombas nucleares. Mas não pense que são aquelas bombas de fissão como as que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. São bombas com poder de destruição muito maior, chamadas de bombas termonucleares, que fazem fusão nuclear e que precisam de bombas de fissão nuclear para ativá-las. Pois a temperatura ideal para iniciar o processo de fusão é de 15 milhões de graus Celsius. A bomba Tsar foi a bomba nuclear mais potente já detonada, desenvolvida pela antiga União Soviética e atual território da Rússia, que busca anexar outros países como a Ucrânia, que integravam o antigo regime. Essa bomba produzia 50 megatons, equivalente a 50 milhões de toneladas de TNT. Foi testada em 30 de outubro de 1961, em Nova Zembla, uma ilha no Oceano Ártico. Sua capacidade de destruição equivalia a todos os explosivos usados na Segunda Guerra Mundial, multiplicados por 10. Ela foi lançada de uma altitude de 10.500 metros e programada para detonar a 4.000 metros acima da superfície terrestre. Os Estados Unidos estimaram na época que a potência gerada pela bomba era de 57 megatons, mas desde 1991 todas as fontes russas atestam que era de apenas 50 megatons. A bola de fogo gerada pela explosão tocou o solo e quase alcançou a mesma altitude do avião bombardeiro, podendo ser vista a mais de mil quilômetros de distância. O calor gerado poderia causar queimaduras de terceiro grau em uma pessoa que estivesse a 100 quilômetros de distância. A nuvem, em forma de cogumelo, que se seguiu, chegou a 60 quilômetros de altura e 35 quilômetros de largura. O deslocamento de ar causou danos diretos até mil quilômetros de distância. O participante no teste viu o flash brilhante através dos seus óculos escuros de proteção e sentiu os efeitos de um pulso térmico mesmo a uma distância de 270 quilômetros. A fonte de calor produzida e energia liberada foi equivalente a uma parte do solo. Para nível de comparação, a maior arma construída pelos Estados Unidos foi a B-41, que tinha uma força máxima estimada de 25 megatons. É a maior bomba nuclear já testada pelos Estados Unidos. Castle Bravo gerou 15 megatons. E esse poder de até 3 vezes mais destruição pode ser a carta na manga da Rússia. A maior arma criada foi feita por ela. O medo que isso pode causar em outros países é extremamente grande. Ainda que os Estados Unidos possuam a maior quantidade do arsenal nuclear do mundo, não significa que possuam a maior força de destruição. A Tsar Bomba foi criada primariamente para ser usada como propaganda na Guerra Fria. E não há evidências de que outra bomba de poder similar tenha sido feita. Mas naquela época, houve-se um discurso por parte dos chefes de Estado da União Soviética que existia uma bomba de 100 megatons produzida, mas que não seria detonada. Pois com uma bomba de 50 megatons poderia se calcular o poder de destruição. E uma bomba com o dobro da força poderia trazer danos irreparáveis à atmosfera e aos envolvidos na sua detonação, que no caso seria a morte. Muitos anos se passaram desde a sua criação. E as ameaças de Putin a todas as outras nações que ousarem a interferir na guerra na Ucrânia e nos planos do Kremlin podem se basear na força de poder destrutivo que a Rússia possui. Uma guerra mundial nuclear, todo o poder bélico poderia extinguir a vida do planeta além de evitar que por milhares de anos a vida não ressurja. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Agora comenta aí, o que você acha que pode acontecer com a nossa humanidade? Uma terceira guerra mundial está vindo por aí? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar o like que só fortalece. E se inscreva no canal para descobrir mais sobre o mundo. Desde já, foi muito obrigado. Abraços, até o próximo vídeo e paz.